A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou nas primeiras horas da manhã de terça-feira a quarta fase da Operação Canaã para prender invasores de terra que tentaram invadir a Reserva Estadual Parque Serra dos Reis que abrange as cidades de Costa Marques e São Francisco do Guaporé. De acordo com informações, o grupo criminoso estava sendo investigado mesmo antes de tentar invadir a reserva, onde estavam reunindo centenas de pessoas e fazendo promessas de posse de terras públicas. O trabalho foi dado início pela Polícia Civil por meio da DRAP então a gente passou a monitorar todas essas lideranças e aproximadamente 10 dias atrás nós obtivemos a informação durante as investigações de uma provável invasão no local. Foi quando então a gente solicitou o apoio da Polícia Militar e da Sedan que já estava no parque a nosso pedido, que a gente já tinha informado das suspeitas dessa invasão e então eles obtiveram êxito em bloquear essas pessoas que iriam ingressar no local. Durante esse período que nós realizamos esse trabalho, foi possível identificar essas lideranças que tinham como objetivo o fornecimento de terra a algumas pessoas e também a extração ilegal de madeira por ser uma área de grande riqueza nesse sentido. Um dos líderes, ele foi um poceiro há 20 anos atrás. Ele tinha um pequeno lote, mas ele não se sente à vontade para entrar pela porta da frente para exigir os direitos, porque acredito que ele não tem os direitos. O movimento começou, o senhor me perguntou, com uma ligação. Uma pessoa de São Miguel do Guaporé me ligou para nós, que somos gestores do parque, para saber se existiria uma distribuição de terras. E eu achei que era difícil, porque ele não queria perder os 400 reais que ele estava investindo para comprar uma terra. Então, assim, todos nós sabemos que não existe lote de 400 reais. Todos nós sonhamos em ter um lote, mas não é assim, roubando terras públicas. Os líderes dessa organização criminosa passaram a realizar diversas reuniões com algumas pessoas, cobraram taxas para ingressarem no projeto e ainda fizeram o mapeamento e a divisão de terras no local, onde posteriormente começaram a vender as demarcações em forma de loteamento. Na data de hoje, nós demos cumprimento a 13 medidas cautelares. Entre elas, são 5 medidas de prisão temporária e mais 8 buscas na residência dos investigados. Entre esses investigados, nós vamos encontrar, inclusive, um ex-vereador lá da cidade de São Francisco do Guaporé. E, como informado, esta fase, ela tinha como objetivo invasores que tentavam penetrar na reserva estadual Serra dos Reis. Então, dentre essas medidas, além das medidas cautelares, também foi encontrada uma arma de fogo em uma das residências e, com isso, nós acabamos efetuando a prisão em flagrante pela posse de arma de fogo, o que demonstra que essa associação criminosa, esse grupo criminoso, ele sempre se encontra armado, né? E tem como objetivo essa invasão das terras públicas do estado de Rondônia. O ex-vereador que se encontra foragido foi identificado como Antônio Lopes Cavagna. A Polícia Civil pede a contribuição da população em geral para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito que entra em contato pelo Disque Denúncia no telefone 197 ou até mesmo através da Polícia Militar pelo 190. O Parque Serra dos Reis tem uma área de mais de 36 mil hectares e foi criado pela Lei Estadual de Número 764 em 1997. A operação da Polícia Civil também investiga outros crimes praticados pelo grupo, como extração ilegal de madeira e caso sejam condenados poderão responder pelos seguintes crimes. Até o presente momento nós temos alguns crimes, entre eles o de associação criminosa, com a questão de um aumento de pena por causa do uso de arma, né? Então associação criminosa armada. Também temos a questão dos crimes ambientais e crime de invasão de terra pública. De acordo com o secretário de Defesa e Cidadania e o delegado de Departamento do Interior, essas práticas criminosas não serão aceitas de forma nenhuma no estado de Rondônia e serão combatidas de forma rigorosa pelas forças de segurança. O combate a essas organizações criminosas que invadem terras em nosso estado é um dos focos da gestão da segurança pública no governo Marcos Rocha. Sendo assim, nós já estamos na fase 4 da Operação Canaã e é importante salientar o trabalho bem feito que vem sendo feito pela Polícia Civil. Então todas as possibilidades de investigação que estão surgindo em qualquer lugar do estado, nós estamos apoiando através da SESDEC para que a gente possa realmente descapitalizar e enfraquecer essas organizações criminosas. E para que nós cheguemos num patamar desejável, não acontece de uma hora para a outra. É necessário o envolvimento de vários órgãos nesse sentido. E aqui eu já começo parabenizando a ação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de inteligência dessas forças, da Draco 2, de maneira especial, que tem atuado, já essa é a quarta fase, e do Sedan, né? Da Sedan que tem auxiliado, através de subsídio de informações, eles que estão lá, estão próximos a essa realidade, está fazendo com que haja essa integração entre os mais variados órgãos. Mais uma fase exitosa, sem a necessidade de disparar um único projétil de arma de fogo, tudo feito na mais absoluta legalidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.